Menino de origem pobre com o ensino técnico virou metalúrgico, ganhou consciência e virou líder sindical. Para cuidar das pessoas do seu Rio Grande, se elegeu deputado. Quis mudar o Brasil e se transformou em um grande líder, o senador mais comprometido com o povo brasileiro. Você tem dois votos para senador. Um deles é para essa história continuar. Um deles é para confirmar Paulo Paim. 1-3-1